Esse mundo dos cavalos é mesmo cheio de histórias, né? E hoje eu vou contar pra vocês a da Cacá e da fronteira. A égua foi vendida e a menina sofreu muito com isso. Ela chorou, ela disse que ela estava pensando na fronteira. Foram dias difíceis, mas Cacá nunca perdeu as esperanças. Sempre quando eu vi uma estrela com a dente, eu fazia um desejo pra ela voltar. Ainda hoje, a gente vai pro Uruguai, pra cabanha Dom Poro. Troca de mãos, um movimento natural pra o cavalo quando em liberdade. Mas que na pista não é tão simples assim. Coisa muito importante pra gente começar o treinamento da troca de mão e a gente já ter um cavalo com uma boa base, né? Uma boa base de perna, saindo das pressões da perna e da rédea. Mais do que saciar a fome, alimentar é nutrir. Garantir que quem está em crescimento se desenvolva com ossos, tendões e músculos fortes. Que a mãe que carrega no ventre uma nova vida, seja saudável e fonte de energia. Alimentar é dar ao atleta condições de ser competitivo e quem sabe um campeão. Alimentar é acima de tudo um gesto de amor, de cuidado com quem se quer bem. Supra. Alimento com carinho. Pra conhecer a história da Cacá e da Fronteira, eu fui ao interior de Uruguaiana, onde vive a família. E a mãe da menina contou como tudo começou. A Cacá é assim, desde que ela é pequenininha, ela tem uma conexão com os animais, com os cavalos, é impressionante. Eu tenho uma conexão, nasci com uma conexão. Ela era pequenininha e ela não caminhava, então ela engatinhava na cabanha e descia assim, olhava nas cocheiras e pedia pra abrir cada cocheira que ela queria pra ver o cavalo que tinha. Cacá chama a amiga pra um lanchinho da tarde. Sem cerimônia, a égua entra na varanda, vai direto ao baldinho e se farta com a ração. Sempre ela entra pra comer, tipo, ali parece que é a cocheira dela. Eu tenho medo que ela faça xixi e cocô. Pai e mãe não parecem muito preocupados com isso. A égua praticamente faz parte da família. Comi pipoca com a Maria Catarina, olha a televisão com a Maria Catarina, suja aqui, entra aqui, sai lá. Ela ama a fronteira. É o que se pode chamar de amor à primeira vista. Ouvi ela e me apaixonei. Ela chegava e ia caminhando e dizia, fronteira, fronteira. E a égua começava a bater na porta já. Não sei pelo cheiro, reconhecia. Era impressionante como ela tinha essa conexão com a égua. E aí veio a oportunidade da venda da fronteira. E eu fiquei muito triste, muito triste. Ela sentiu falta. E ela ficou muito, muito chateada. Todo dia ela chegava do colégio, escrevia uma carta, assim, e dizia que essa carta era pra sua fronteira. Eu fazia cartas, desenhava muita coisa no colégio. Às vezes, tipo, me pediam, ah, qual que é o teu melhor amigo? Eu desenhava lá a fronteira. Ela chorou, ela disse que ela estava pensando na fronteira. Eu perdi sono por isso. Às vezes eu chorava no colégio, porque eu sentia muita falta dela também. A minha mãe disse, não, minha filha, vamos ter que dar um jeito de voltar essa égua. Sempre quando eu vi uma estrela com a dente, eu fazia um desejo pra ela voltar. Ela sempre dizia que a fronteira ia voltar. No fundo, sempre tinha uma experiência que ela voltasse pra casa. Ela dizia, mãe, eu sonhei com a fronteira. O cara que o papai vendeu a égua, vendeu pra um amigo do papai. Na verdade, foi assim. Eu tenho um amigo em Santa Catarina, que me ligou um dia, Eu disse, Fernando, eu tenho uma égua rosilha, assim, tal. Eu disse, tenho. Eu disse, pá, tu sabe que essa égua era do Chico Bastos? Eu disse, sei. E essa égua era mimosa da filha dele. E essa égua, assim, a filha tem uma paixão por essa égua. Isso era, nunca esqueço, nós estávamos almoçando, eu parei de almoçar e fui falar com ele. Eu disse, como é que é o negócio? Eu disse, a filha gosta da égua e tal. Na verdade, ela é uma paixão por essa égua. Na mesma hora, eu olhei pra minha esposa, a sua vila, já entendi. Prepara os documentos dela, que ela vai de volta pra casa. E aí, você dá conta como as pessoas são gigantes, né? O dia que chegou, a égua foi uma coisa, assim. Porque a égua, a gente estava estudando lá em cima. A mamãe sempre me ajuda nos estudos, né? Meio Chico gritando assim, vem, vem, desce. Ele disse que era um caminhão que tinha alguma coisa pra mim. Eu disse, agora é a hora do estudo, Chico, por favor. Então a gente fez tudo meio escondido. Falei com o caminhoneiro, falei, seu carmo, o senhor conhece, conheço o Jazz. Então o senhor vai pegar a cerca, eu vou levar lá. Nossa, eu nem imaginava que ia ser a fronteira. Daí chegou a fronteira e eu comecei a chorar. Todo mundo chorava. Eu chorava, o cabanheiro chorava, o Francisco chorava, a mãe chorava, meu sogro estava aqui e chorava. Tanto que o próprio caminhoneiro, seu carmo, ligou-se, Fernando, eu me emocionei. Tem que agradecer muito o retorno da fronteira. A Horas Virgínia, a família Fagundes. Gratidão a vida inteira por este regalo maravilhoso. Aquela velha história. Quem dá bala para os meus filhos, eu adoro a minha alma. E por falar em doces... Na festa de 10 anos, foi o ano que a fronteira voltou. Ela entrou dentro de casa. Ela cantou parabéns na mesa com a Cacá. Estava ali do meu lado. Na época, Michael Jackson, o Queen e a fronteira. Passados dois anos, as companheiras estão mais unidas do que nunca. Ansiosas para o nascimento do potrinho de fronteira. O garanhão para égua, Cacá escolheu. Ela vai dar a cria do pintacilho. Que eu escolhi esse cavalo, que também é ela que me ajudou a escolher. Porque eu sempre falo para ela. Ah, fronteira, qual que tu prefere? Se não, se eu não tenho aprovação dela, nada feito. Isso é uma coisa que eu agradeço muito aos meus pais. Porque eu nasci aqui, porque tem pessoas que não têm como viver no campo. O quanto era importante para mim, e claro que para o Chico também, trazer as crianças para cá, para viverem aqui. Porque logo quando o Francisco nasceu, eles não tinham nenhum ano de diferença. E eu fiquei sem ninguém aqui para me ajudar. A gente acabou alugando apartamento na cidade. E eu digo, logo que eu consegui me organizar, eu digo, não. A gente vai voltar para morar para fora. Porque eles precisam disso. E o Chico precisa ver eles. Para mim, como mãe, era importante trazer essa figura do pai. Porque talvez a gente, às vezes, a gente vive com o pai. O meu pai foi ótimo, mas o meu pai trabalhava muito. A gente tem essa vivência. E é como a gente, no campo, tu tem essa possibilidade. Sabe? E era uma coisa importante. E eu quis trazer. E eu acho que foi muito legal também. Porque o Chico também entendeu, com o passar do tempo, o quanto era importante. Tanto é que hoje, como tu mesmo te falaste, ele não quer nem mostrar os cavalos. Ele quer mostrar o amor das crianças pelos cavalos. Pela estância. Que isso também foi uma coisa construída. Porque é claro que existe a genética, existe a vontade. Eles gostarem. Mas eu acho que também é uma coisa importante a gente falar que é construído por nós, pelos pais. Então, meu objetivo hoje é cada vez mais fortalecer essa amizade de família, de amor, de respeito, de união. E isso é uma coisa muito boa que eu sempre vou lembrar, né? Onde eu esteja, em outro país, em outro... Eu vou lembrar daqui. Eu quero que eles estudem cada vez mais. Eu quero que eles evoluem cada vez mais. Que isso eles não vão perder essa essência do campo. Que linda! Eu sempre vou vir pra cá ver ela, e o filho dela, futuramente o filho dela. E a gente ficou muito feliz de ter essa relação de ver a Cacá, a felicidade da Cacá com a fronteira. Sem ela, eu não ia viver do jeito que eu sou, não ia ser do jeito que eu sou. Pra você guardei o amor que sempre quis mostrar, o amor que vive em mim, vem visitar, sorrir, vem colorir, solar, vem esquentar e permitir. Bom, eu sempre digo que me considero uma contadora de histórias. Eu entro na casa das pessoas e tenho a missão de extrair a essência que cada um traz. E isso é tão especial, tão rico, gratificante, porque as histórias são reais, né? São histórias de vida. Obrigada, então, Ana Carolina, Chico, Cacá e Franchico, por nos receberem com tanto carinho. E até uma próxima! Então, a perna direita vai sempre indicar que é pra ele ir pra esquerda, e a perna esquerda ao contrário, que é pra ele ir pra direita. E isso vai servir na hora de eu pedir a troca também. E eu vou apertando a minha perna esquerda, eu vou abrir ela e apertar a direita. Estância Vendramim Palmeira Paraná, construindo o futuro com passos firmes. E Cabanha Calabaça, Aceguá, Rio Grande do Sul, há oito décadas selecionando os melhores. Programa Cavalos. Soltos no piquete, no campo, os cavalos correm de um lado pra o outro. E pra fazer essa troca de sentido, automaticamente o cavalo troca de mão. É um movimento natural pra ele. O difícil é fazer isso na pista, no momento que o cavaleiro quer. Deve ser um movimento mais suave possível, e que o cavalo troque a mão e a pata, né? No mesmo galão de galope. Fabrício Suris é treinador e juiz da Associação Nacional e Internacional de Cavalos de Rédeas. Toda vez a troca deve ser feita mais no centro possível da pista, e sem a interferência muito grande do cavaleiro. A sutileza nos comandos é uma característica das rédeas. E pra chegar lá é preciso treinar, e muito. Hoje o Fabrício vai nos mostrar como ensinar o cavalo. Põe a perna direita. Pra vocês visualizarem melhor, né, as mãos e patas, hoje eu coloquei umas ligas invertidas, assim. Usei azul e branco, que ajuda bastante pra visualizar quando o cavalo fizer um movimento de troca de mão e pé. Uma coisa muito importante pra gente começar o treinamento da troca de mão, é a gente já ter um cavalo com uma boa base, né? Uma boa base de perna, saindo das pressões da perna e da rédea, pra evitar criar problemas com o treino da troca. A gente sempre começa, de preferência, em linha reta. Eu quero que ele troque de mão e pata, sem trocar de direção, sem associar essa troca com a mudança de direção, né, de um lado pro outro. Aí posiciono o meu cavalo, ponho a minha perna direita, faço ele ir pra frente, e vou trocar de perna pra pedir a troca. A gente tem que sempre lembrar que é uma comunicação, né? Então eu tenho que começar essa pressão de forma mais leve, mais gradativa, encostando a perna, simplesmente sem a espora, apertando a perna sem a espora. Depois eu posso encostar um pouco mais a espora, pra fazer ele sair da pressão com a garupa. Isso é importante que eu não chegue muito rápido com a perna, nem muito forte com a espora, pra não fazer com que ele queira aumentar muito a velocidade, ou se assustar muitas vezes. Então eu vou esmagar, fazer a mesma coisa com a minha perna esquerda, e pra ele movimentar a garupa pra direita. Isso ele tem que ter já, pra eu começar a poder ir exercitando os movimentos de troca de mão. Na prova, a troca acontece quando o conjunto muda de círculo, o que facilita a manobra, trazendo equilíbrio pro cavalo e comodidade pro cavaleiro. Fez um círculo pra esquerda todo primeiro, pra chegar no meio da pista e pedir a troca pra direita. Todo esse círculo vai estar sendo avaliado, mas vai finalizar a nota com a troca. A troca que vai dizer se vai ser uma boa nota ou não. Então a perna direita vai sempre indicar que é pra ele ir pra esquerda, e a perna esquerda ao contrário, que é pra ele ir pra direita. E isso vai servir na hora de eu pedir a troca também. E eu vou apertando a minha perna esquerda, eu vou abrir ela e apertar a direita. E ele muda de mão e de pata. Como ele fez bem, eu posso já recompensar ele, que é parando, ou eu posso recompensar ficando no círculo certo, no círculo que é mais confortável pra ele. Notem que o cavalo antecipa o movimento. Tenta fazer a troca sem que o treinador peça. Nessa hora, precisa ser corrigido. Um exercício pra evitar esse problema é o contra-galope. Vou pôr ele no círculo pra esquerda, na mão e na pata direita. E vou impulsionando ele dessa forma, né? Ele tá num galope errado, um galope falso, e nunca eu deixo ele antecipar esse meu comando. Se eu perceber que ele tá antecipando, ou que ele tá pensando já em fazer a troca, eu abandono essa ideia. Eu não peço a troca pra não concordar com ele, né? Tem que tá bem submisso e esperando pra que eu peça, eu dê o comando pra que ele execute o movimento. Se ele estiver bem, eu posso recompensar indo pra o círculo da esquerda, que vai facilitar ele, vai ficar mais confortável. Aí eu alivio a pressão da perna. Assim o cavalo puxa o movimento com a mão do lado de dentro do círculo. Essa com a liga branca. Isso facilita o galope. E nos treinamentos em casa, assim, eu evito trocar muito no centro da pista. Eu sempre passo do centro num contra-galope, ou faço uma diagonal, em linha reta, e peço a troca. Pra que eles não fiquem associando já o centro da pista, o centro do círculo, como o local da troca, né? Porque isso já vai acontecer nas provas. Todas as provas que eles forem correr, a troca vai ser nesse lugar. Pulsiono a minha perna esquerda pra preparar, tiro ela e ponho a perna direita. E aí posso recompensar ele. E quando eu fizer esse movimento de pernas, de preferência que eu não tenha também que interferir muito na boca, na mão. Que eu não levante a minha mão muito alta, que eu não tenha que fazer muita força nem pra pôr ele pro lado. Eu posso ter um contato na boca dele, desde que ele não tenha reação nenhuma, né? De preferência nenhuma. E se eu conseguir, se o cavaleiro conseguir fazer a troca de mão só na perna, sem precisar pegar na boca, vai ser melhor ainda. As chances de aumentar essa nota vão ser maiores. A MCR, Associação Nacional de Cavalos de Rédeas, tem agora uma comissão de treinadores. Que é, na verdade, um braço da associação, composto por profissionais de rédeas, que entre si, juntos aos demais associados, vão trabalhar com assuntos específicos em prol da modalidade. O principal objetivo dessa comissão é discutir problemas e soluções que dizem respeito a todos os profissionais e participantes em geral da modalidade. Nos eventos, visando sempre a melhora, né? Do ponto de vista técnico. Bom, essa comissão, ela é composta pelos treinadores Marcelo Almeida, João Felipe Lacerda, Jôni Carlos da Silva, Luiz de Souza e Nelson Rodrigues. Oferecimento Rações Supra, nutrição na medida certa, qualidade que se comprova em resultados. Supremo da Cabanha Santa Fé, reservado grande campeão do Tempranito 2021. Santa Fé, crença em cavalo bom. A Ciguá, Rio Grande do Sul. Olho na tela pra conferir os eventos que vêm por aí. Tá acontecendo em Curitibanos a Exposição Nacional do Cavalo Campeiro. E na Cabanha Rio Bonito, no Paraná, Freio Jovem e do Proprietário. Dia 15 de junho tem leilão Santa Luzia do Embuial, com transmissão no YouTube do programa Cavalos. De 17 a 19, Freio Jovem e do Proprietário, o Enrolante. De 22 a 26 é a vez do Campeonato Nacional de Apartação em Espírito Santo do Pinhal. Dias 24 e 25 de junho, Campeonato Paranaense de Rentsorting em Ponta Grossa. 25 em São Borja, tem jantar comemorativo aos 53 anos da APAI, com leilão beneficente. De 8 a 10 de julho, em Jaguarão, é a vez do Freio Jovem e Paleteada. E de 18 a 25, Exposição Nacional do Cavalo Piquira. E Exposição Nacional do Cavalo Pônei, em Cordeiros, no Rio de Janeiro. Imponente. Indescriptível. Programa Cavalos. São Ludieiro se prepara para receber um grande evento que está sendo organizado com muito carinho pelo Núcleo de Criadores de Cavalos Criolos, Anitta Garibaldi. Vai ser de 21 a 24 de julho, na Programação, Criolaço, Exposição Morfológica e o Quarto Redomão de Anitta. Ao todo vão ser distribuídos mais de R$ 150 mil em prêmios. E muita atenção para não ficar de fora, tá? Porque as inscrições encerram agora, no dia 20 de julho. Acredito que vale a pena, porque além de a gente economizar financeiramente, a gente vai estar usando uma energia muito mais sustentável, muito natural. Foi bem dentro do que a gente queria. Colocaram muito rápido, o pessoal veio aqui, instalou. Não teve problema nenhum de manejo. Ficou tudo muito bem acabado. Cabanha Dom Poro comemora 35 anos de criação. E a gente vai até Uruguai resgatar um pouco dessa trajetória. Com o tempo, fomos querendo cada vez mais. Então, que seja muita inteligência, selecionamos por isso. Flexibilidade, que entren bem as patas, que girem bem. Depois, ao final, queres tudo. E, bom, essa é a base da seleção. Um cabalho charque, que se chama Quiroverte. Que é um cabalho muito lindo, de muito bons adornos. Um cabalho potente. Um cabalho lindo, e que, além disso, tem uma sangra muito funcional. Tem os chorros chilenos que foram na Argentina, que entraram no de Ballester. Eu, antes de usarlo, se o dê a Juampi para que o tivesse um tempo e o provasse. E ficou muito conforme. E aí foi que nos decidimos incorporá-lo na manada. O fogonazo, que foi o gran campeão do Prado no 2007. Um filho de BT Lucero. Que nos encanta, nos encanta a produção. Na verdade, não busquei a genética do Temprano. O Temprano me buscou a mim. Estávamos no estedio e entrou na competência e cada momento me deslumbrou mais. Fomos ao remate no sábado de noite e vendiam umas partes, 5%. E eu disse, vou comprar, não o compro, vou comprar, não o compro. E outro dia, fiz a prova de manguera, já no domingo. E fiz a prova de manguera e com a prova me fiquei louco. E mando mensagem a Jean-Leonardo, ainda está o 5% para comprar, porque eu quero comprar. Nenhuma resposta. E não o encontraba, saía buscar e não o encontraba. E vem a paleteada e ganha o freno. E eu digo, que lástima. E nisso vem o corriente e diz, ganamos o freno, ganamos o freno. E, bom, já tínhamos comprado na harmonia temprana. Um pedaço de lágrima, uma porção. E a feira, Deus é bom. Amor por o campo. Amor por as tradições. Sempre busquei o mesmo, um cabalho que possa trabalhar no campo e podem vir minhas e suas amigas e andar. Cabalho de confiança. E a cor industri Welles E a cor benesses da Viola da Varga, agora mas o que está lá tem que estar confiado do que tem lá embaixo. Eu acho que o Juan Pia estava muito confiado. Imponente. Indescritível. E toda essa emoção, toda a essência da criação vai estar presente no remate de 35 anos da cabanha Dom Poro. Podemos começar destacando Poral Firra, filha do grande campeão do Prado, Fogonasso. Comprovada na morfologia, Poral Firra foi quarta melhor potranca no Prado em 2011. Xerga Poral, filha de Poral Algarrobo, quarto melhor macho do Prado. Poral Esquelita, domada e enfrenada pelo ginete do freio de ouro, Juan P. Gonzales. Quero tener la garantía de que cuando vende un caballo, el caballo sabe hacer todo. As tres mães son domadas y los potros al pé son reserva de cabaña. Antes de ir al remate, ninguno de esos animales, todos estuvieron por lo menos un año trabajando en el campo. Já nas potrancas prontas para doma, duas filhas do chileno Quiero Verte Santa Carmen, Poral 1090 y Poral 1072. Quero quedarme tranquilo, además, que el que compra se quede contento y el año que viene vuelva o me llame por teléfono. Os lotes já estão no site da Zambrano e companhia. Quem participar do pré-lance vai estar concorrendo ao sorteio de coberturas do freio de ouro Harmonia Temprano. E vai ser, então, a nossa primeira transmissão internacional de remate. É claro que a gente conta com a audiência de todos. Quando amamos, despertamos os nossos melhores sentimentos. E a melhor maneira de demonstrar isso é com o presente que represente todo esse carinho. O seu amor vai se sentir ainda mais especial com o melhor chocolate do Brasil, que é nosso, é gaúcho e está cheio de amor para dar. Nesse Dia dos Namorados, presentei com o melhor Chocoá Chocolates de Gramado. Quem nos acompanha no YouTube, por sinal, eu quero saber se é o teu caso, se tu já está inscrito. Se não, aproveita para fazer isso agora. Bom, essa semana a gente lançou um novo formato de conteúdo. E a estreia foi com o primeiro episódio de Cavalo de Guerra. E por que esse tema? Porque durante milhares e milhares de anos, o cavalo foi arma de guerra, decisivo nas batalhas. E é a partir daí que vem boa parte da equitação que temos hoje. Inclusive, o costume de montar pelo lado esquerdo vem daí. Isso tem uma origem muito remota na história. Uma origem ligada com as tradições militares, com a prática da guerra. Que era no passado, num ambiente militar, num ambiente de guerras, se usar espadas nos combates. E esta, a espada, ficava ao correr da perna esquerda. Então tinha a bainha e a própria espada que ficavam na perna esquerda. Porque a maioria das pessoas, elas usavam a mão direita para desferir golpes. Para guerrear propriamente. Para guerrear, exatamente. Então quando se tinha a mão direita com mais habilidade, se usava a mão direita com a espada. E esta tirava pelo lado esquerdo, desembarinhava então. E ficava a bainha da espada. E quando se fosse montar a cavalo, estando a bainha na perna esquerda e se pisando com o pé esquerdo no estribo. Era só bolhar a perna e aquela bainha ficava imóvel. Então deste hábito, deste costume, chega até os nossos dias, como tu bem falaste. De uma forma que muitas pessoas fazem e fazem toda uma vida sem saber o porquê. Bom gente, o primeiro episódio na íntegra está lá no canal para tu assistir a hora que quiser. E a gente já está na expectativa para o próximo, né? Então é isso gente, estamos encerrando mais um programa. Espero que vocês tenham gostado. Querendo rever outros vídeos, vai lá no nosso canal. Aproveita já para se inscrever. Não deixa de dar like e deixar um comentário também. Até mais e uma ótima semana para todos nós. Programa Cavalos Oferecimento Supra. Mais do que produtos, resultados. Legenda Adriana Zanotto